Voltando aqui, tá com um problema, acho que um engarrafamento de lives aqui no Instagram. E nós estávamos iniciando uma live aqui e lombrou. Essa luz tá horrível pra mim. Sim. Melhorou? Dá pra ouvir agora? Gente, dá pra ouvir o Fabiano agora? Vamos ver, vamos ver. Olá, olá, gente. Ok, ok, som, 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 som. Olá, olá. Agora deu, Carol. Tá, ó, maravilha. Pô, que honra, até o Tiago entrou aí, hein? Só o coronavírus pra trazer o Tiago de novo pra eu assistir. É, e o Lando, a senhora tá lisa. Puta, gente, é legal aí. Ecoli, um monte de gente que eu conheço aí. Drica, um monte de paciente meu aí. Clair. Então, gente, quero primeiro que o Fabiano se apresente. E, por favor, não seja simplório, Fabiano. Conte a tua trajetória, pessoal, entender de onde saem as tuas ideias, né? Porque eu não gosto de coisas aleatórias, né, cara? Tem muita gente que fala e a gente não sabe de onde a pessoa tá tirando aquela coisa. Existem pessoas que são autodidatas, é óbvio, né? Mas tem outras pessoas que, além de autodidatas, têm uma formação idejável como a tua. Cara, obrigado, Vico. Tu me ajuda nisso, porque eu sempre tenho reticências em ficar falando... Eu sei. Ficar falando a gente mesmo. Então, eu vou fazer o meu esforço aqui. Bom, meu nome é Fabiano Gomes, sou professor, trabalho com meditação e desenvolvimento pessoal há mais de 20 anos, sou karateka black belt de Shotokan Karate, faixa marrom de Jiu-Jitsu e sou formado em Direito, em Psicologia, tenho MBA em Economia, fiz mestrado no Brasil e na França em Gestão de Negócios, dou aula de meditação há mais de 20 anos e o mais importante de tudo, sou amigo, paciente e professor do Dr. Vitor Sorrentino. Isso aí é o mais alto degrau aí do meu currículo. Caí, caí. Eu ia falar, não, é assim. E estava falando no início, nós tivemos uma afinidade, além da amizade, uma afinidade de trabalho, e tivemos um dos pontos, dois pontos, vou falar de dois pontos. Um, vida pessoal e outra de trabalho. Um, que nós trabalhamos durante um ano. Treinando, cada um na sua área. O Lioto, ontem, fiz uma live com o Shinzo, e tivemos a oportunidade de colocar um a prova ali do outro, né? O Doc cuidava aí da parte mental e coisa do gênero. E eu, o Lioto, nessa transição de peso, que ele lutou contra o Marco Manhoz, contra o Ghegar Moussassi e o Cinturão com o Chris Weidman. E todas as lutas ele ganhou boa da noite, o melhor local na noite. Então, o Lioto foi o nosso grande trabalho em conjunto para botar na... Para ver que isso que a gente faz funciona, né? De um lado, é o trinômio da alta performance, que é treinamento. E a parte meu é treinamento emocional e mental, né? Na meditação. O Vicky, na parte hormonal e alimentação. E aí tinha os outros treinadores espetaculares, Rafael Cordeiro, Renner, Guilherme Matida. Então, tivemos essa incursão de trabalho juntos. E estávamos falando recentemente que fizemos uma viagem que foi a experiência da felicidade. Acho que foi a melhor viagem de nossas vidas, né? Que fomos passar 18 dias meditando e viajando na Tailândia e no Cambódia. Então, a nossa relação, ela está lastreada em valores, em amizade. Mas o que nos une muito fortemente é esse nerdismo, se dá para dizer assim, de quem valoriza o conhecimento. A gente é brincalhão, a gente brinca, mas a verdade e o conhecimento é a parte talvez mais fundamental e que nos uniu muito fortemente, né? Porque, como tu disse, as pessoas inventam... Assim, meditação virou moda, né? Então, agora todo mundo acha que sabe de meditação. Assim como alimentação, todo mundo dá opinião sobre alimentação e assim por diante. Então, conseguir ter, para mim, te ter como referência de um trabalho sério, porque eu te indico para os meus alunos, para os meus seguidores, de olhos fechados. E ter gente séria trabalhando assim é muita diferença. Eu sou brincalhão, eu tenho dois dons que eu... Um deles eu confirmei há pouco tempo atrás, numa imersão que eu fiz, que é o dom de tocar nas coisas e essas coisas darem dinheiro. Como eu toco nunca pensando em dinheiro, eu acho que é natural as coisas acontecerem. Mas eu toco, eu me envolvo em alguma coisa e a coisa dá dinheiro. E eu sempre penso em me envolver por propósito, né? Como eu sei que o Fabiano, ele abdicou de muitas coisas na vida dele, de dinheiro, por propósito. Então, esse é um outro negócio nosso, né? É a gente estar alinhado, acima de tudo, por propósito, né? O teu e o meu é o propósito alinhado com a nossa missão, né? Pô, qual é a minha missão aqui e tal? A Fabiana abandonou, né? Uma carreira de... Eu vou tirar o seu lugar... Alguém tem que assistir para ver se... Quando cai o som, porque numa dessas... Então, eu vou tirar o comentário que eu acho que trava menos. Tá assistindo. Ah, então. Então, acima de qualquer coisa, é isso que nos une, né? É isso que fez o mundo nos unir, né, cara? São verdades. A gente trabalha com verdade. A gente trabalha primariamente para fazer bem as pessoas. Claro que faz parte da nossa profissão também, né? E, aliás, não fazia parte muito da tua profissão, né? Na primeira profissão do Fabiano. Advogado. Advogado, né? Então, e aí... São necessários, os advogados são necessários, mas... Olha, é complicado, é uma vida... Eu que tenho vários, vários dos meus grandes amigos da faculdade de leite, são caras fantásticos, assim, e eu acompanho a dureza dessa vida, em termos de estresse, de, bom, cortisol. Bom, isso é uma das coisas que a gente pode falar, inclusive, né? Essa questão de como essa vida e essa loucura que está acontecendo nos estraga, né? As pessoas estão durando em burnout diariamente. Cara, mas eu já vou começando levantando uma história para ti aqui. Porque, realmente, eu não tenho formação para falar para as pessoas, porque hoje mesmo eu fiz um vídeo para mostrar o que acontece no corpo das pessoas com o estresse do momento e tudo mais. E no fim do vídeo eu falei, olha, busque respostas, né? Busque respostas. Fica assim, tem gente que vai lá no comentário e comenta assim, estou apavorado nesse momento. Cara, não adianta nada falar que estou apavorado. Aliás, só vai ficar mais do que eu tenho vida. Só pior. Dá vontade de voltar lá, vai parecer grossura, mas a melhor pessoa para ela seria eu para falar assim, olha, te vira. Pô, mas que grosseiro. Não, 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 não. Eu estou te dando um toque. Porque é isso que você precisa fazer. Se vira, vai buscar um meio de não ficar apavorado. Não, mas é... Estou sem dinheiro. Busca dinheiro. Mas não é assim. Bom, mas eu não vou te trazer dinheiro num balde. Ou seja, te vira de novo, te vira. Dá vontade de ajudar, mas dessa forma estou apavorado porque não sabe nem o que está acontecendo. Tá. Mas eu não tenho ferramentas, né, Fabiano? Eu consigo para mim, né? Mas eu não tenho ferramentas que tu tem, né? Que tu trabalha exatamente com isso, né? O que fazer, cara? O que são coisas que nesses momentos, assim... O que é essa história de mindset, né? Para as pessoas entenderem. O que é essa história realmente de meditação? Qual é a capacidade disso nos trazer? Não só para o nosso centro, para o meu e eu, para tentar passar por esse período, mas também o quanto que isso impacta em eu ter cabeça para produzir num momento desse, para poder usar esse momento como virada. A gente pensa igual. Pô, é um momento difícil, né? Cara, é um momento de virada. Virada total. Não receber essa mensagem do mundo, velho. Não receber nunca mais. Nunca mais na vida. Nessa encadernação, não tem jeito. Não tem jeito. Perdeu, perdeu, perdeu. Volta uma casa. Oi, perdeu. Não teve sorte, né? Então... Cara, assim, ó. Essa palavra, né? Mindset, enfim. Tu vê que é um livro sério. Quem popularizou essa palavra foi a Carol Dweck. Que é um livro importante chamado Mindset. Só que daí virou, assim, como tudo que vira moda, as pessoas começam a falar porque alguém falou, daí no Facebook falou, e aí todo mundo está falando Mindset e não tem a mínima ideia do que é. Mindset é modelo mental. Vamos traduzir para o português. De repente, o cara nem... Porta dos fundos estava falando mal de Mindset. Não fala Mindset, porra, né? Sabe? Porque é coisa de charlatão. Cara, Mindset é um modelo mental. Existem basicamente dois modelos mentais. E você pode identificar, e nós temos os dois, mas tem dias que a gente está mais um, mais outro. O que a gente quer? A gente quer um Mindset de prosperidade, Mindset de crescimento. Qual é a diferença entre as pessoas que têm Mindset de prosperidade e crescimento e as pessoas que têm Mindset fixo? Ah, e aí tu vai estudar lá no Vitor Frank, em busca de sentido, no Amor e na Guerra, do Jim Scott Dale. Todas as pessoas que estudaram propósito e significado da vida entendiam que, cara, ser feliz não te imuniza das tristezas. Porque tu vai chutar uma pedra, teu filho vai ficar doente um dia, tu não vai estar bem em casa. Cara, tu vai ficar... Isso é normal. Qual é a diferença? Pra nós, assim, cara, tu erra rápido, barato e aprende o dobro. Ou seja, se acontecer alguma coisa ruim pra mim, eu não vou botar a culpa nem em Deus, nem no diabo, nem no Moro, nem no presidente, nem na oposição. Mesmo que eu tenha certeza que as outras pessoas são culpadas pra minha mazela, naquele momento, eu trago a responsabilidade pra mim. Tá, o que eu vou fazer? Vou ficar reclamando? Porque se tá reclamando, tá com tempo, né? Em opinião, tá reclamando, tá com tempo. Claro. Porque se estivesse produzindo e botando a mente e trazendo, né, que é o tema que a gente fala, vamos falar sobre presença, meditação. Se eu trago a minha atenção pro meu momento, o presente, eu já mudo a minha vida. Então, o que a avó falava? Meu filho, respira, não é? Cara, isso é conhecimento velho já. Os antigos sabiam que se tu levar, se tu parar e te concentrar na sua respiração, tu não precisa saber nada, não precisa saber nada. Para e faz três respirações profundos. Como? Do jeito que for, respira profundamente três vezes. Tu traz atenção pra ti e a realidade se apresenta. Porque senão eu tô o quê? Eu tô... O Garcia Rosa escreveu um livro chamado... Ah, muito nerd. A tradição romana, a palavra e a verdade na psicanálise e a tradição greco-romana. E ele fala... E eu nunca esqueci desse livro porque ele dizia a gente tá sempre sofrendo porque é como se a nossa mente rasgasse. Uma parte tá no futuro, uma parte tá no passado, então eu tô aqui, mas eu tô sofrendo pelas coisas que eu não fiz e eu tô sofrendo pelo que eu não tenho. Exatamente. Então é simples assim. Ah, tá difícil? Tá. Reconhece. Porque se tu quer ser livre, primeiro tu tem que reconhecer que tu é escravo. Escravo do quê? De tudo. Da cultura, da religião, da tua genética, do pai, da mãe. Pô, tá, olha, eu tenho várias dependências emocionais. Aceita. Porque como é que a pessoa que é viciada em droga se livra do vício? Reconhece que é viciada. Como é que a pessoa se liberta? Reconhece que é escravo. Beleza. Reconheci. Eu sou um escravo. É um ciclo do modelo mental de crescimento é assim. Primeiro a gente é, como criança, eu sou incompetente e inconsciente. Ou seja, eu sou burro e não sei que sou burro. Daí eu começo a bater a cabeça na parede. Nessa parede. Daí, pô, a dor me faz mais consciente. Daí eu fico mais mindful. Por isso que essa palavra veio tão na moda, né? Mindfulness. Então eu comecei a ficar mais mindful, eu comecei a me dar conta que eu sou burro. Nossa, eu sou burro. Próxima fase. Eu sou consciente e incompetente. Eu sou incompetente e consciente. Eu reconheço a minha ignorância. E aí eu começo, vou procurar o doutor Vitor Sergentino, vou procurar o Fabiano, vou procurar um professor e essa pessoa vai me educar. E aí eu passo a ser uma pessoa competente e consciente porque eu treinei, 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 treinei. É isso que a gente quer? Não. O exemplo lá do Lioto. O que a gente quer com um atleta de alta performance? Que ele fique competente e inconsciente. Porque eu treinei tanto que agora eu não preciso mais ficar pensando, porque enquanto eu tenho que pensar, 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 eu ainda... Vamos dar um exemplo bobo, tá? Estou aprendendo a dirigir. Daí eu ligo o rádio. Daí eu não consigo dirigir porque tem muita informação. Eu tenho que desligar o rádio, não posso conversar. Então, o mindset de crescimento, o mindset adequado para que a gente passe pela crise é o mindset de quem vai aprender. Então, o que você deve fazer no seu dia a dia? O que eu vou aprender com essa porcaria toda que está acontecendo? Então, acorda todo dia. O que eu vou aprender hoje? Daí eu me conecto com o momento presente. E aí eu começo a aprender. Eu vou te trazer um paralelo aqui. Olha como eu atendo pessoas todos os dias aqui. Olha só o que aconteceu essa semana. Eu atendo uma moça, cara, que por dois momentos ela foi com um sobrepeso muito importante e ela conseguiu emagrecer muito. E aí, no recordatório alimentar dela, está assim, de manhã, literalmente, uma pessoa que conseguiu emagrecer dois momentos da vida e que me segue e que por isso esperou oito meses para consultar comigo porque a agenda hoje vai ter consulta 16, oito meses. Eu pensei assim, o que espera-se? Cresceu, aprendeu. Todo esse tempo me olhando, me esperando. É porque compactua com aquilo que eu falo. Já fez duas dietas e emagreceu. Cara, fica tranquilo. Bom, recordatório alimentar. Café da manhã, pão, leite e biscoito. Pão, leite e biscoito. Daí, almoço, algumas coisas de tarde. Costuma comer um biscoito e de noite, mas sem regra. Cara, aí, isso me estangou muito. Porque, quando eu começo da conversa comigo, eu já tinha consultado com uma pré-consulta, que faz parte do tratamento, mas eu começo a conversa comigo. Eu fiquei pensando, quando você fica pensando, mas que recordatório alimentar é esse. Alguém que me segue há tanto tempo e já emagreceu duas vezes, eu perguntei para ela, vem cá, tu me segue há tanto tempo. Sim, sim. E tu conseguiu emagrecer duas vezes com a dieta? Sim. Mas como tu está fazendo um café da manhã desse e uma refeição dessa? De rotina. Porque eu posso fazer isso, mas não é uma rotina. Não, eu falei, bom, sabe qual é o problema? Nunca ninguém te fez ou tu nunca quis aprender. para que isso se torne automático, porque é impossível. Bom, comigo há muito tempo e vice-versa. É impossível, cara, é impossível eu ser um cara ansioso com o futuro, nervoso com o futuro o tempo todo. Não tem como, eu aprendi. Assim como é impossível tu pegar no café da manhã, fazer todos os dias pão com margarina, pão com biscoito, não tem como. Por quê? Porque virou automático, né, cara? Entrou para o inconsciente. Não é uma coisa mais de ser chato ou não ser chato. Cara, o cara se sente mal sem perceber. Um dia, beleza, outro dia, pá, estou uma semana assim e não é um enojado, porque é gostoso, é aquela história assim, é natural eu não gostar. Exatamente. Loucura, né? E isso é o normal, né? Isso foi o início da nossa parceria, eu lembro que a gente conversava muito logo no início, pá, Fabiano, eu tenho lá no tempo que, né, nos tempos, 1900 e Guaraná com o Guaraná. Eu quero assim, Fabiano, eu não consigo, eu queria poder ajudar mais as pessoas, mas não falta técnica, não falta fórmula, não falta análise, falta é disciplina. E aí, claro, porque não é fácil, né, não é fácil implementar disciplina. E eu falo, assim, eu cuido, eu sou um cara cuidadoso há muitos anos, mas eu nem cheguei a te falar, nem cheguei a te falar isso, mas eu tive que usar todos os meus recursos de disciplina de uma vida inteira pra fazer uma mudança metabólica, tu lembra? Eu mudei meu metabolismo completamente no corpo e o meu dado empírico que levou cinco anos pra eu realmente fazer, pra essa mudança agora ser minha. Então, não foi assim, porque no início ia, voltava, mas hoje, hoje eu sou, é outra pessoa, hoje eu posso me dar o luxo de de vez em quando comer mais e tal, porque eu fui gordo, e eu sei o que que é isso, eu sei o que que isso causa na autoimagem, na autoestima, e ter me libertado disso aos 42 anos, cara, porque teve todo, tá, já tô magro, já tá bem, tô forte, tô bem, mas depois teve todo o trabalho mental. Tem alguns amigos, nossa, tem um aluno meu, querido aí, que é cirurgião bariátrica, ele faz todo um trabalho muito legal, só, não adianta fazer cirurgia bariátrica se não tiver o psicólogo, se não tiver o acompanhamento, porque a gente tem que fazer uma rejeiaria, não só do hardware, mas do software. Tudo bem, claro. Então, a primeira coisa é dar-se conta, Houston, we have a problem, tá, eu tenho um problema, eu tenho essa dificuldade, admite, porque não adianta, o que certamente acontece contigo, né, as pessoas pagam caro, te contratam, e aí não fazem o que tu tá dizendo. Não, pra mim é perda de tempo, bom, a gente conhece por tempo, vice-versa, né, vamos lá, que o pai não executa, cara, não adianta aí, pô, tô te mandando o cara que, pô, é o cara que eu confio, né, que eu, que me tratou, né, me treinou, pô, tu não fizer, cara, não faz isso, sabe por quê? Porque pra ele não vale a pena, ele te demite, a mesma coisa é eu, ele não vale a pena, cara. Então, eu falei pra essa moça, eu falei, bom, mas é o seguinte, eu não quero que tu precise consertar comigo, mas eu quero que tu te liberte. não é possível alguém que engordou muito, emagreceu muito, não se dá conta que a alimentação tá muito errada. Tu até pode me dizer que, pá, olha, eu tô falhando. Não, mas dizer naturalmente que tá assim, tá tudo bem. Não precisa de mim, precisa primeiro fazer o básico de quem já aprendeu duas vezes. E é justamente o que eu tô falando, né, cara, é tornar-me consciente em algum momento da vida, isso é um sinal de evolução, né, cara, só que a gente às vezes usa isso, essa evolução natural, é aquela coisa, a gente não consegue pensar no magro e no micro ao mesmo tempo, né, eu aprendi a andar de bicicleta e já tá natural, o carro natural, um monte de coisa natural, maravilha. Cara, por que que eu não uso essa mesma estratégia de tornar algo natural pra algo potencial, pro meu bem? O Kant chamava isso de... O Kant dizia que era por preguiça e covardia. O Immanuel Kant. É, porque a gente, a gente, imagina, o Hélio Dana, do Escola dos Deuses, livro fantástico, ele diz, nós seres humanos não fomos treinados, por um lado, e nem temos a capacidade de suportar uma vida sem dor. Porque a energia que passa a ser liberada, no nosso físico, emocional e mental, e aí pra cima, quando eu me liberto da dor, é tão gigantesca que eu me perco. Então as pessoas muitas vezes contam, né, vamos não exagerar, né, quando o cara mania com o depressivo, lado pro lado, ele tá na mania, o cara vicia na mania, e aí, quando cai, cai. Agora, eu posso, pouco a pouco, me treinar, através desse treinamento, e a boa notícia pra todo mundo, né, gente, é que isso se treina, modelo mental se treina, disciplina se treina, é só treinar. Se você treinar com regularidade, com propósito, invariavelmente vai dar certo. Vai dar certo. Só que tem que, né, a gente tem coragem pra iniciar, mas a gente não tem força pra continuar. É a falta de um plano, né? É a falta de um plano. Falta a planta, e não tem, porque ninguém, ninguém te ensinou disciplina, e a melhor disciplina, que é o que eu busco ensinar, não é a disciplina, eu não quero ser um feitor, sabe, eu não quero ser um disciplinador, eu já descei de ser advogado, porque eu não quero convencer ninguém de nada, eu não tenho saco pra isso. Agora, eu vou te dar a caminhada, vou te acompanhar, eu tô fazendo um acompanhamento, uma supervisão com uma pessoa muito legal, não sei se eu tava me assistindo aí, a Marisa Miller, uma linguiana fora de série, e eu tava um pouco chateado, esses tempos, por alguma coisa, que eu nem lembro qual é, e ela me disse a seguinte frase, Fabiano, tu não pode ficar chateado com isso que tá acontecendo, porque a tua missão de vida é dar asa pras pessoas. E tu não pode ficar triste se elas voam, tu tem que ficar feliz. Nossa, eu disse, cara, eu ouço todo dia a voz dela, e essa é uma missão compartilhada, o que a gente quer é o mais rápido possível que as pessoas não dependam da gente. Porque o líder, de verdade, ele tem que se tornar obsoleto o mais rápido possível. A gente segue junto, não porque a gente precisa, a gente segue junto porque a gente evolui melhor junto. mas eu não preciso de título, não precisa de mim, mas junto a gente é muito mais forte. Então, então fica muito verdadeiro, só a gente tá junto, eu não preciso de título, não precisa de mim. Agora, isso se treina também, porque eu preciso tá muito inteiro, eu preciso tá muito integral, eu preciso me bastar muito, e isso é treinamento também. Porque se eu tô hoje, o que que é o mindset? Começamos lá atrás, o mindset de prosperidade, é o cara que aprende muito, o mindset fixo, bem resumida, bem resumidamente, a pessoa que vincula a felicidade a um evento do futuro. Ah, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu passar na faculdade, eu vou, e aí eu vinculo a um ponto fixo, só que daí o que acontece? Vocês querem ver exemplos nítidos, pessoal? Vocês vão nos meus posts, todo santo post, todo santo post tem lá assim, ah, se eu pudesse ter uma consulta com o Victor. Volta e meia, eu respondo assim, querida, ah, se tu pudesse fazer por ti mesmo, porque isso que eu tô escrevendo é factível, agora, tem que tentar fazer? Não é a ser, a quando? O cara não tem a ser, a quando? É aqui e agora. Assim como a história, assim, não, pô, viver no futuro e no passado. Cara, seja no futuro ou no passado, eu tô sempre no aqui e agora. Ah, mas eu tô em, pô, eu tava, não, eu tava no aqui e agora. Ah, mas eu vou estar no aqui e agora. Ou seja, não adianta antecipar as coisas, né, cara? Não, não tem sentido, né? Não existe. Não, não, ótimo, ótimo. A gente vai precisar de umas três horas de live pra dar conta do nosso assunto, né? Porque a gente ficou o final de semana inteiro falando, oito horas conversando e não terminam assim. Então, essa ideia, então o que que a gente tem que imediatamente, eu sugiro que você faça isso hoje, tá? hoje, tá? 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 Isso aí é etéreo, meditação, vou dar algumas boas notícias, tá? Oito semanas, oito semanas não são oito meses, oito semanas não são oito anos. Se você, a partir de hoje, não precisa nem saber, depois a gente pode falar aí de como aprender isso, tá? Mas você não precisa saber nada, você vai sentar hoje, botar no celular cinco minutos, cinco a dez minutos, e vai sentar na cama e vai se prestar atenção na respiração. Só isso, só isso, não precisa, isso quer, ah, não, é só isso. Faz isso durante, e começa a fazer, em oito semanas vai haver um aumento da massa cinzenta do cérebro. Ou seja, estar presente e concentrado, duas vezes por dia, durante vinte minutos, modifica o cérebro. Lóbulo cinzento, principalmente o lóbulo frontal do lado esquerdo, o que que acontece? Aumenta o estado de bem-estar, diminui o cortisol, aumenta a memória. Então, quando eu começo a me concentrar no momento presente, eu começo a gerar uma bomba, isso tu sabe muito melhor do que eu, bomba de hormônio bom, bomba de química boa, a estrutura do cérebro muda, e se eu continuar, eu passei oito semanas, daí eu cheguei a um ano, a partir do segundo ano de treinamento de meditação, o DNA começa a mudar, muda telômero, o pezinho do cromossomo, ele começa a ficar mais longo, e potencialmente a gente aumenta um, dois, três, dez, duas décadas de vida a mais. E quanto tempo você precisa hoje? Vou fazer uma matemática nerd. Um dia tem 14.400 minutos. Se eu pegar 1% do meu dia, são 14 minutos. se você pegar, ah, eu não tenho tempo, 1% não tem? Então pega 1% do dia, são 14 minutos, e faz um treininho de concentração. Só isso. Depois dá pra aprofundar, depois dá, mas não precisa mais do que isso, porque as pessoas estão aí, ansiosas com o tempo, agora, na real, é o oposto, porque elas estão cheias de tempo, porque estão isoladas, e estão perdidas, porque elas estão ali, perdidas nos pensamentos, os americanos falam do lost between thoughts. você ouviu uma estatística, um artigo agora há pouco, dizendo que 47% do tempo a gente está viajando na maionese, ou seja, lost between thoughts. Imagina uma vida de 100 anos. Você vai ficar 47 anos viajando na maionese. Por displicência, por falta de foco, por reclamação, por mimimi. Se tá, eu sou muito concentrado, eu só perco 20% do tempo, são 20 anos de vida que eu perco igual. agora, imagina, a maioria das pessoas fica a metade da vida viajando. Por quê? Por falta de força, por falta de iniciativa, por falta de ouvir e tomar um tapa na orelha do doutor aí, que... Gosta. Tu sabe, cara, que assim, isso é uma coisa muito séria, porque muita gente fala assim, não, eu não fico viajando, eu fico pensando. Cara, existe uma diferença do pensar e do pensar, né? Claro. Eu fico viajando aqui, é vendo... Olha só, olha que loucura, olha que loucura. A política, desde que começou o coronavírus, a história de tá indo, a economia tá quebrando, cara, mudou, eu acho que 5% do discurso é o mesmo desde que começou. É uma merda, é uma merda pra todo mundo, mas é o mesmo, é o mesmo, todo dia. Ah, porque agora fechou não sei aonde. Tudo bem, cara, eu sou empresário, eu tenho uma empresa aqui, sou, eu, Victor, sou, tu também é. Cara, nós estamos preocupados com a economia. Mas peraí, cara, pra que todo dia? Não muda. Ah, fechou, agora não fechou. Assim como eu sou médico, no começo eu queria entender o que estava acontecendo. Cara, eu tive que dar um tempo no meio, porque vinha coisa pequena. Pô, não muda muita coisa. Peraí, cara, deixa eu usar o tempo com sabedoria. Então, isso também é viajar na maionese, desperdiçar o tempo. É nesse momento aqui, cara, que nós estamos conversando, é pessoas ouvindo, pô, agora as consequências, beleza, hoje, ok, as consequências do que aconteceu com o Moro, Bolsonaro, ok, amanhã, ok, domingo também. Cara, mas dá um tempo na semana e vai render. Porque se todo tempo que tu tem o livre, eu tenho um tempo livre, vou me interar com isso. Cara, tu precisa 10 minutos pra se interar com isso. Pega alguém que tu confia legal, pô, alguém que eu confio legal, 10 minutos, cara, eu resumo o que está acontecendo no dia e o resto do tempo, cara, não ficam rolando. É nacional, é não sei o que, é vídeo. Porque não é só o assistir, né, Fabiano? É o assistir. E esse mesmo indivíduo, ele não tem capacidade de assistir, agora dá pra ele. Ele assiste, vai poder reclamar pra outro junto. Então assim, pô, conversa de taxista, é típico de conversa de taxista, só que a pessoa faz conversa de taxista de todo mundo. Cara, que papo chato, velho. Assim, muda o disco, porra, vai render, traz alguma coisa legal, porque senão fica fixo nisso. Só que tem gente, cara, que muda do discurso agora, da pandemia, pro problema do Moro, daqui a pouquinho muda pro discurso. Sempre tem um problema, porque o mundo... Certo. Pô, tô ansioso, pô, tu veio agora de uma doença. porra, sintoniza uma coisa boa, pelo amor de Deus, cara, porque senão não tem como crescer na vida. Sempre tem uma energia puxando pra baixo. Essa energia puxando pra baixo que tu explica, eu explico metabolicamente, cara, é sempre hormônio puxado pra baixo, porque toda vez que eu ativo isso, eu tô ativando. O contrário de ocitocina, eu tô ativando cortisol, adrenalina, eu tô diminuindo testosterona, estrogênio, progesterona, a mulher vai ter mais TPM, o homem vai ficar com menos capacidade cognitiva, a pressão pode se alterar, eu vou comer um pouco mais errado, diminuir a serotonina. Pô, pra quê, cara? Pra quê? Não dá pra entender, entendeu? Agora, beleza, eu tenho isso, primeira coisa, identificar. Pô, se você é uma pessoa que reclama mais, cara, eu prospecto mais. Que fica ali murrinhando mais, vendo o que tá acontecendo, tu vê, ai, sofrendo mais, ou indo pra frente. O sofrimento tá aqui. Cara, tá acontecendo, não atende o telefone, porra, não atende o sofrimento. Não adianta nada, não adianta. É pra se minimizar, ai, que ruim, tô mal. Cara, não adianta nada. Não fala isso pro universo, pega esse sofrimento. Mas é verdade, parece brincadeira, cara. Não, mas a crise bateu na... A crise toca a campainha, só não deixá-la entrar, né? Cara, tem que fazer alguma coisa, não tem jeito de ficar esperando as coisas. Estuda pra ver como é que vai sair daí. Pô, dá o teu jeito. Eu tava falando com um médico amigo meu, conhecido meu um tempo atrás, e o cara tava nessa discussão. É, porque esse negócio da telemedicina, eu não concordo, porque, afinal de contas, eu falei, cara, me diz uma coisa, qual é a diferença pra ti? Eu gosto de examinar o paciente. Tá bom. O que que tu examina? Não, o abdômen, as frutas, tá. O abdômen, se for um caso, realmente, de queixa abdominal, tu não pode pedir um exame, de repente, se tiver mais suspeita, uma boa anamnese? Não, é... Então tá, quantos por cento dos pacientes realmente tem uma necessidade, no teu caso, que a palpação vai ser o diferencial? Ah, uns 20% e os 80% não pode atender? O que que era o problema do cara? No final, ele não tinha um programa de computador, olha como a gente extrai a coisa, ele não tinha um programa de computador, como eu tenho um software, que posso atender pelo software, eu trabalhava ainda escrevendo, ou então no Word, e com isso, não tinha uma receita eletrônica, que eu tenho também, porque eu tenho um software, eu falei, há muitos anos, desde que a primeira vez se consultar comigo, eu sempre tive esse software, a receita sai eletrônica. Então, o cara, ao invés de, olha só, ele cria um discurso, uma narrativa, sem pensar, para defender algo que não tem jeito. Por quê? Porque agora era telemedicina. Não adianta ele concordar ou não concordar. Não tem volta. Isso ou não é. Mas eu acho errado. Se fudeu, vai perder a tua consulta para o outro lá, que já está modernizado e está atendendo. Exatamente. Simples assim. O que não tem solução, o senhor é só as índices. Está, né? E essa é muito, o brinco Schopenhauer tem razão, né? Schopenhauer disse que a gente tem direito a nossas próprias mazelas, né? Então, se você quer ser infeliz, seja infeliz. Você tem esse direito. Agora não enche o saco dos outros. Seja infeliz, seja, se você vive numa nuvem cinza fosca, tipo da família Adams, você tem esse direito. Agora não azeda a vida das pessoas a volta. Então, até para isso, se você é uma pessoa azeda e isso está bem, se assume assim, mas não precisa ficar contaminando as pessoas a volta, né? Então, por que as pessoas não têm uma vida extraordinária? Pô, tu não tira férias, né? Tu é que nem eu, né? Porque ninguém tira férias de uma vida que ama. Então, se tu ama a tua vida, tu ama o teu trabalho, tu vai tirar férias pra quê? A gente vai viajar juntos, vai fazer a coisa. Agora viajar, não. Mas férias, não. Então, por que as pessoas não têm essa vida extraordinária que a gente hoje, felizmente, pá, por trabalho, por sorte? A gente tem uma vida extraordinária. Não é por falta de conhecimento, como tu disse. Cara, a plataforma de Harvard, do MIT, todos os artigos estão abertos, todo o conhecimento do mundo está aberto pra todo mundo. Não sei se tem 1% que é fechado. Tudo é acessível de maneira muito fácil e de graça, inclusive. Tá tudo aí. Não falta conhecimento, falta autoconhecimento, falta conhecimento de si. As pessoas estão procurando a resposta fora e por que a meditação virou esse fenômeno. Ano passado, nos Estados Unidos, já há alguns anos, foram os cursos online que mais venderam no mundo e foi a meditação. Mesmo que não sejam muito bons, quando tu não sabe muito, um pouco de concentração a mais no dia muda a vida das pessoas. Então, o que está acontecendo? Eu estava falando com um chinzo sobre isso ontem. a cultura ocidental tem a meditação há muito pouco tempo, como a gente pratica. Quem trouxe a meditação para cá foram os Beatles. Numa época que não existia internet, eles conheceram a meditação na Índia, vieram para cá e aí viralizou. Agora, na cultura oriental, existe há mais de 5 mil anos. Então, nós, ocidentais, ainda temos muito pouco tempo de vida para entender. eu reli agora no final do ano todas as conferências do Jung de 1930 a 1932, que ele falava sobre a meditação e a meditação e a psicologia e buscando ver de que forma essas coisas se conectavam. Ele disse, olha, nós ocidentais não vamos compreender porque a nossa cultura não vai permitir. A gente vai... É muito novo. Então, o que está acontecendo agora e que eu acho muito legal dessa nossa conexão que é da tradição ancestral da meditação com a ciência. Porque nós precisamos de prova, né? O ocidental precisa de prova. Então, a ciência, principalmente ali com o Martin Seligman, Antti Semihal, e Xanakor, que é o pessoal da Faculdade de Felicidade de Harvard, eles estão trabalhando há muito tempo e mostrando que a ciência está corroborando com essa filosofia ancestral. então a ciência tem sido o grande aliado da meditação porque ela está... Ela funciona desde que existe, mas a ciência está mostrando. Funciona assim, funciona sabe. Então, nós, felizmente, agora, temos muitos dados de como esse trabalho de concentração, de respiração, de administração emocional e de intuição linear, que é a meditação, de como isso impacta na nossa vida. Porque a gente porque a gente é descrente, né? Então, se a ciência não fizesse isso que está fazendo, nós não acreditaríamos. Então, somos felizes de estar vivendo nessa época que a ciência está aprovando isso e a gente consegue tangibilizar esse conhecimento. Uma prática de meditação de 45 minutos diminui em 47% o excesso de cortisol. Quanto que a gente ia saber isso? Não é? De modificar, né? É, de modificar o corpo, de modificar realmente e, inclusive, hoje a gente já está vendo que se for mal orientado, acho que o DSM-5, o Manual de Transformamento Diagnóstico já traz isso, que pessoas mal orientadas com o excesso de meditação mais feita começam a desenvolver transtorno dissociativo. Porque não é assim, se você está mal do estômago e você vai no médico, o médico vai te dar um remédio. Se você está bem do estômago e quer ficar bem, você não toma o remédio, porque se você toma o remédio estando saudável, você fica doente, não é isso? A meditação é a mesma coisa, a meditação não é remédio. Tem todo um trabalho, você vai correr para emagrecer, é isso que faz? Não, emagrece para correr, porque se você estiver muito gordo você vai estragar. Então, eu não vou meditar para me acalmar, eu vou trabalhar o meu emocional, trabalhar o físico, o meu emocional, e aí sim eu vou conseguir meditar. a ordem dos fatores é importante nisso, isso as pessoas não sabem. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Vicky, para o pessoal, como foi a tua, porque tu praticou um tempão, e eu me lembro, era muito engraçado, porque tu é muito sensível, eu vi que chegava na aula, às vezes estressado, coisa que ela correria desse início, daquela loucura, da internet, cara, tu saía sempre assim, eu nunca tirei uma foto antes e depois, eu devia ter tirado, cara, muito conectado assim, com o semblante, muito bem, como foi o teu primeiro impacto, como que foi a tua vivência desse trabalho aí, de meditação? É, treinamento, né, cara, eu adoro, eu adoro desafio, então para mim, era um grande desafio eu saber do potencial que tinha, eu trazer aqueles momentos para o meu corpo, tu sabe muito bem que foram épocas, comecei numa época que estava tudo tranquilo, mas depois teve uma época dura da minha vida, dura da minha vida, e que aquilo ali foi um refúgio, então para mim, inicialmente, era me qualificar, deixa eu treinar, deixa eu provar para mim que eu consigo fazer isso, como eu nunca tinha feito, então, e eu sabia do potencial, eu não podia indicar para os meus pacientes, as pessoas, aquilo que eu não tinha passado, eu tenho isso para mim, né, cara? Ah, isso é importante. Eu não tinha passado por aquilo ali. Então, inicialmente, foi isso aí, o desafio, pô, coisa legal, as posições, tal, e a história de me conectar, e é muito legal quando fala com algo ancestral, porque isso traz para a gente coisas que a gente não sabe explicar, até a gente sabe explicar, né, mas que as pessoas não conseguem explicar. Ouvir uma música e entrar num batimento cardíaco mais baixo, perceber que conseguiu fazer isso e ter uma sensação meio estranha, que não é estranha, pô, peraí, cara, parece que eu estou me conhecendo diferente, me conhecendo de novo, né, ou então conhecendo algo que eu não conhecia de mim, e é isso realmente a sensação que a gente tem no começo, isso já é algo bem surpreendente para a gente. No continuar, eu acho que é muito marcado começo, meio e evolução, né, cara, porque no continuar vira igual exercício, né, ah, eu preciso ir, tal, sentir falta de acalmar em algum momento, né, cara, e a evolução é uma libertação, né, cara, é, olha que legal, é ficar no inconsciente, mesmo que fazendo uma prática inteira ou não, no inconsciente que eu tenho que ter necessariamente momento para me concentrar no nada, no nada, no nada, no nada, sabendo que em piores períodos isso vai ser o mais necessário. Consegui. Época de acalmaria, tudo que eu falo, né, agora, épocas de piora, como agora, que poderia ser, cara, tem que ter um momento, e às vezes o momento, assim, no meio de correria, às vezes o momento é até no banho, de fechar os olhos do banho, sem ser algo, aquela coisa, aquele estereótipo, né, eu sempre preciso estar sentado, isso é o que, essa é a minha interpretação, né, Marcelo, e eu posso estar errado nessa interpretação. Claro, claro. Mas instintivamente a necessidade de pensar na respiração, e a gente usa para tudo, vou te dar um exemplo, eu tenho um desgaste na minha, de luta, de ginástica com a hiperdesgaste na cervical, e eu falei, cara, vou fazer um, um tempo atrás, vou fazer uma ressonância da coluna toda, que eu vou ver como é que está o estadinho da coluna. Cara, são 40 minutos agonizantes dentro de uma parede, o que você está fazendo naquele momento ali? agonizante para todo mundo, é um barulho para todo mundo, infernal, né, um tubo assim, não enxerga nada. Cara, faça assim, porque, cara, volto a dizer, não tenho o que fazer, relaxa e goza, velho, mas como é que eu vou relaxar e gozar nesse momento? Quando eu vou relaxar, eu vou meditar, porque se eu ficar pensando na vida, o barulho me atrapalha, a meditação não tem barulho que atrapalhe, sempre bem não tem, porque no momento que tu começa a respirar e se concentrar ou no mantra ou na própria respiração, acabou, o barulho externo ele se torna uníssono, né, cara, com o teu pensamento, ou seja, ele entra dentro da vida. Mas é claro que é uma experiência que muita gente fala assim, eu não consigo, não sirvo para isso, ai, a coisa zen, cara, aí tu vê um pré-julgamento burro, né, ignorante, porque, pô, eu não consigo, tudo bem, e por acaso tu ando na faculdade sabendo o que tu vai ter na faculdade, tu é obrigado a fazer. Então a gente se obriga a fazer o profissional e a gente não se obriga a fazer o pessoal, esse é um cuidado que todo mundo sabe, você mesmo sabe, as pessoas sabem do potencial que é meditar, todo mundo sabe, todo mundo lê sobre isso, só que as pessoas vão assim, ah, tem esse potencial, é benéfico, mas não é para mim, tá bom, então o dinheiro pode ser, no momento que tu não tem, benéfico, mas não para ti, cara, o dinheiro ajuda as pessoas com muita coisa, eu não posso viver pelo dinheiro, não posso viver sem dinheiro. Dinheiro é energia pura, né, energia pura, energia pura. Saber utilizar, então, e é isso, cara, para mim é muito claro o que aconteceu na minha vida, a necessidade natural de momentos de pensar em mim mesmo e quando entra no natural, volto a dizer, eu tenho essa facilidade, né, cara, de tentar condicionar o meu corpo para a química saudável, tem uma facilidade, não vou dizendo que eu sou perfeito, que eu como de tudo, uma boa, tem momentos mais intensados, momentos não, mas eu vou te falar que é impossível eu ficar sem esses momentos. Assim como é impossível eu pegar um dia inteiro, comer merda, um dia inteiro durante muito tempo, não tem como. É, o corpo reclama, né, e essa ideia do mindfulness, né, de estar mais presente é a proposta para tudo, tá, então, o que que é, eu vejo que as pessoas te perguntam muito, ah, essa comida é bom para isso, é bom para aquilo, você para de perguntar o que que é bom para o quê, porque tão importante o que que você come, o quê, é o como, e o como é, é prestar atenção na comida, e isso, quando a gente está treinando, como tu bem falou, quando tu está treinado, claro que o ideal, o mundo ideal, é criar um ambiente, principalmente no início, né, criar um ambiente que vai ser sempre o mesmo, com aquela música, mas depois que tu está treinado, tu vai fazer a meditação, comendo, dirigindo, namorando, trabalhando, porque tu muda o teu espectro mental, e tu vai aplicar concentração para ler, vai aplicar a concentração para namorar, para estudar, para tudo, porque o paladar não retrocede, a nossa mente, ela não vai retroceder, no momento que você se expande a sua consciência, você vai estar mais presente em tudo, não é assim, então eu aprendi a respirar, eu respiro certo na aula, eu respiro errado no dia a dia, não tem nenhum fundamento isso, então, qual é a ideia disso, então eu como certo quando o doutor está vendo, esconde aí, que o doc vai ver essa comida, não, integridade, é ser a mesma pessoa quando ninguém está olhando, e essa capacidade de se concentrar, admitir os erros, a gente está falando de mindset, se eu não me perdoo com os erros que eu cometi, eu estou criando um mindset fixo, porque tem gente, eu tive atletas que eu trabalhei de triatlo, de jiu-jitsu, de luta, de triatlo e bike, que eu ouvia relatos de campeões de mundiais, se no meio da prova eles vissem que eles não iam chegar em pódio, o corpo fazia um shutdown, eles desligavam, isso é um mindset fixo, ou seja, ele não consegue lidar com aquela frustração, a possibilidade da frustração de não ser o melhor, e aí tu vai, daí tu começa a sofrer, até esse livro é bem interessante, porque tem toda uma parte, tu que é pai, pai novo, tem uma parte para os pais que ensina os pais a elogiar, criar mindset de prosperidade, porque o mindset fixo, por exemplo, tu diz assim, nossa, que legal, como tu é inteligente, bom, então tu, ah, tu tirou 10, como é inteligente, daí a criança tira 9, ela acha que é burra, então qual é o ideal para criar mindset de prosperidade, é tu elogiar o esforço, valorizar o resultado, mas falar do esforço, pá, tu tirou 10, pô, tu deve ter estudado um monte, então, desde pequeno, tem um teste bem famoso, quem quiser procurar na internet, que é aquele que deixa as crianças esperando, se tu come um doce, tu ganha um doce agora, mas se tu esperar dois minutos, tu ganha dois, então já muito cedo, já dá para ver que tipo de mindset a gente vem, mas a boa notícia é que dá para mudar e a gente pode construir, isso passa para um desenvolvimento de atenção plena, de estar presente e buscar meditar. A meditação é a ferramenta, eu dedico a minha vida para isso, é a ferramenta que eu encontrei mais poderosa, que tu vai poder aplicar na cirurgia plástica, da cirurgia plástica, na corrida, no tratamento das pessoas, no cuidado com a tua família e onde for. Ah, então... Essa capacidade de criar foco, né, Fabiano, porque tu pensa bem, né, cara, na adversidade, vamos pegar, o que é adversidade? Todos os nossos dias, é adversidade, porque em qualquer momento que a gente pensar, que seja 15 minutos, parar de pensar ou tentar parar de pensar, que nos nossos pontos a gente tem que... É também um treinamento, principalmente no começo, né, cara? E continua sendo a vida toda um treinamento, porque o parar de pensar é complicado. Se na adversidade, do dia a dia, a gente consegue ter períodos de parar de pensar em outras coisas, se não só na respiração, o que que isso traz de positivo quando eu quero ler um texto, quando eu quero ler um livro? Eu consigo parar de pensar em outras coisas, cara, em momentos mais fáceis, ou seja, palpáveis, né? Porque, vamos pegar, a meditação é impalpável, parar de pensar no quê? Pensar no quê? Pensar em nada e parar de pensar em tudo. Tá bom, agora eu preciso fazer o quê? Pensar no livro, porra, fácil. Pensar nesse trabalho, foco. Então, o potencial que isso tem em dinamizar, né, cara? Lá no contálogo mesmo, né, cara? Em modo de sobrevivência. A nossa foca e concentração para o que a gente quer é surreal, né, cara? Muito demais. Quem não percebe isso, cara, são pessoas que realmente não conseguem se aproveitar de situações para jogar isso na vida. E eu não posso deixar de dar uma dica para as pessoas aqui. As coisas que muito ajudam nesses momentos são os chás. A gente tem classes de fitoterápicos, nutracêuticos, que a gente chama de adaptógenos. O que é adaptógenos? Eles ajudam nessa adaptação principalmente do sistema adrenal. Principalmente. Ou seja, não é me acalmar, é me modular, a gente fala assim, né? É como se fosse, assim, dopamina normal. Excesso é o dopaminético. O cara que enche o saco de todo mundo. Mas o falta é o depressivo desmotivado. Então, como é que eu consigo modular níveis de dopamina? Boa, boa parte das pessoas vivem no nível normal. Existem formas de a gente tentar modular. Modular. Nem excesso, nem falta. Do sistema adrenal, do hormônio de estresse, dos outros hormônios, enzimas. Existe. Principalmente no sistema de estresse, são os adaptógenos ou adaptogênios. E o mais... Olha que engraçado, né, cara? Nessa coisa ancestral. Os dois mais famosos, os mais famosos dos adaptógenos, que acham a ganda, que é... Mas se você achou a ganda, vinífera, vinítera, vinífera, dois nomes são complicados. O achou a ganda é mais fácil. A-S-H-A-X-W-A-G-AN-DA, com W. Vaganda. Tá? É... Tu conheces, mas as pessoas não conhecem. Vem da Ayurveda, cara. Ou seja, é antiguíssimo. Vem lá antes de Cristo. Vem antiguíssimo. Ou seja, as pessoas sempre se utilizaram destes mecanismos para poder modular o seu sistema de estressor. E imagina não conseguir potencializar essas duas coisas. eu faço uso desses chás durante o dia a chagreira não é fácil de achar, porque você tem capos e tudo mais mas nós temos chá tulse aí no mercado o chá tulse é adaptógeno imagina usar um chá tulse, um chá verde é adaptógeno por exemplo que pareça então usar esses artifícios que a gente tem, tem a rodeola rosa, tem vários outros e poder com isso potencializar esse momento nosso de acalmar a mente é verdade e essa foi a ideia, uma das ideias que eu ia te perguntar isso aí porque a maioria das pessoas tem como é que eu começo, o que eu faço o aplicativo que eu não consigo usar nos pontos do teu curso tá, legal eu estou insistindo faz dois meses eu fiz porque não aguentava mais cara, eu voltei são vinte anos eu comecei a filosofia oriental e a meditação aos oito anos e me dedico profissionalmente a vinte anos então eu peguei desses vinte anos de estudo profundo eu tenho as minhas mentorias eu ensino isso eu cobro bem por isso porque eu tenho pouco tempo e eu dedico a minha mentoria é um trabalho que eu faço lá com o outro que eu fiz contigo porque eu tenho executivos por aí e a meditação é a base o que eu peguei desse conhecimento de vinte anos eu zipei isso num curso que é assim é o mínimo que a pessoa tem que saber pra saber como meditar e implementar a meditação no dia a dia em quatro grandes grupos qual é a técnica as técnicas corporais que eu tenho que fazer quais são as técnicas respiratórias que eu tenho que fazer aprender a descontrair e aí meditar é um curso que não é longo eu fiz um preço quase simbólico porque a ideia é realmente também me inserir e aprender um pouco desse mundo do mundo digital que é pra mim uma novidade eu sou muito da pele muito sinestésico então eu peguei esse conhecimento que eu tenho de vinte anos de experiência com resultado comprovado contigo com um de outro com empresários pelo mundo e botei assim tá isso aqui é o mínimo que já é robusto é o mínimo que a pessoa tem que saber desde o impacto corporal do impacto neurológico mas o passo a passo que a pessoa vai fazer e vai implementar com qualidade com segurança e que se fizer com disciplina vai conseguir meditar com a disciplina então tem aí tem na tem na minha bio aí o link fiz um cupom de presente para os seguidores que é Victor Sorrentino põe um cupom lá que ainda tem mais um desconto e é o cara é o meu eu te agradeço porque foi tu que me encheu o saco o saco não, não só encheu teu saco encheu teu saco da tua digníssima tá encheu o saco meu né putz arremen remenche esses corpos há uns 5 anos bom cara olha só foi o Fabiano que olha a loucura o Fabiano que me apresentou a pessoa que é minha sócia nos meus cursos online e eu não entendo porquê eu falava tem mentes que não podem ficar sem um material online por quê? porque o mundo dá a chance de tu espalhar o brilhantismo da tua mente eu te digo isso pessoalmente digo isso abertamente é uma mente muito brilhante cara é muito conhecimento é muita coisa para passar legal assistam os vídeos do GTVD que assim a gente fica de boca aberta não dá para guardar só para eles esse tipo de coisa então eu te insisti esse curso querendo te insistir para outros também esse prometo solenemente prometo que esse foi o primeiro eu peguei um assunto mais simples no sentido que ele é muito técnico é um passo a passo para meditar mas eu fui fazer um inventário dos cursos vai explicando sim eu explico tudo como é que funciona se cair a live aqui está lá na bio do Fabiano isso bom é simples de ver porque eu estou aqui na live com ele é só clicar em cima do nomezinho dele entrar lá e clicar na bio dele exatamente está lá bem fácil e assim entra lá valorzinho assim realmente porque para mim é um conteúdo muito simples porque eu estudo isso há muitos anos então esse vai ser o primeiro curso que eu queria que fosse um assunto que fosse mais palatável mais leve porque a minha dissertação de mestrado é liderança movida pelo propósito a meditação está incluída mas aí eu mergulho desde lá de Aristóteles até o conhecimento de ponta de como é que a gente faz para transformar propósito de vida em impacto que é o que tu faz a tua vocação o teu propósito tu traduz em teu negócio e na tua medicina é o que eu faço não existe nenhum motivo de ser dos negócios a não ser realizar propósito para mim na minha opinião então eu fiz o inventário dos cursos que eu montei nos últimos sete anos e eu fiquei louco porque porque eu tenho 32 cursos montados e eu não sabia não é porque como é que eu faço isso como eu tenho tinha muita dificuldade de aprender tudo que eu estudo eu vou escrevendo e vou transformando em curso porque se eu ensino eu aprendo e aí eu fui fazer um inventário das coisas que eu já tinha o meu livro está feito eu só preciso agora editar e publicar o liderança movida pelo propósito então esse vai ser o primeiro está prometido aqui soledemente para todas as pessoas que estão assistindo ele é um curso muito robusto em termos de conhecimento é um passo a passo simples porque tem que ser simples senão não adianta mas o que está vindo por aí vai ser para explodir a cabeça para quem gosta de mecânica quântica de Heisenberg entender as condições do universo Platão Sócrates os hindus cara aí uma amiga minha me apelidou de poeta apocalíptico vai ser para quem quer realmente expandir a consciência se ter uma vida extraordinária e é assim não tem perdão é inspirado em ti também se quer moleza se quer moleza não vai ser nesse curso vai ser para transformar mesmo então acabando aqui Master nós temos um minuto aqui eu preciso pelo menos agradecer a tua companhia falar para vocês eu preciso dizer para vocês eu digo eu disse naturalmente aqui para um outro amigo que estava conversando com a gente semana passada eu falei cara não tu não segue o Master pelo amor de Deus vai seguir vai ouvir os IGTV deles eu tenho vontade eu fico botando no grupo de o ato da minha clínica de bons funcionários tudo que eu vi sobre essas coisas de vida levar o espírito vai acabar o tempo aqui Master deixa eu mandar um beijo para vocês obrigado por ter beijo no coração clique em cima aqui compartilhe essa like com todo mundo que vocês conheçam e entra lá no link que está na bio do Master Fabiano show profe profe aqui é professor Fabiano golprofessor.fabianogomes Victor obrigado por tudo e vamos marcar naquela nossa aula de xadrez que a gente está para fazer vamos nós estamos devendo a gente não sabe jogar xadrez isso aí está feio beijo no coração gente valeu abraço beijo Tainha